A vacinação contra a covid-dezenove em Mauá da Serra segue avançando a cada dia. Ontem, dia sete de julho, foi iniciada a vacinação das pessoas sem comorbidades, acima de trinta e cinco anos. A vacinação está acontecendo de segunda a sábado na Academia da Saúde, próximo à UBS Central. Para receber a dose da vacina, o cidadão deve levar um documento com foto e carteira nacional de vacinação. Junto com a vacinação, a Secretaria de Saúde está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos. As pessoas podem doar os alimentos de forma voluntária, no momento que for se vacinar. Olá, Mauá da Serra. Estou aqui hoje para falar para vocês do nosso empenho, da nossa vacinação. Hoje conseguimos liberar para a população sem comorbidades a partir de trinta e cinco anos. Recebemos ontem à tarde 464 doses, sendo da Janssen e da Pfizer. E quero também ressaltar aqui que mesmo com esse empenho, com esse avanço da vacinação, para que nós não deixamos de nos proteger. Usando máscara, álcool em gel, evitando aglomerações. Vamos deixar as visitas para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para mais um pouco. Para podermos ter a certeza que vamos voltar à nossa vida normal e juntos vamos conseguir. E eu não posso, de maneira alguma, deixar de agradecer a minha equipe. Equipe essa que vem se empenhando a cada dia, em todos os setores. Hoje nós estamos falando da vacinação. Agradeço muito as meninas da vacina, mas as pessoas, os funcionários das OBS, do Posto Central, aqui da Secretaria. Todos os funcionários que não medem esforços para estar ajudando. Porque eu vejo o empenho a cada dia dos profissionais da saúde em prol da população. Meu muito obrigada a todos. Mauá da Serra. O trabalho continua.